Você viu só, não adianta absolutamente nada você ficar oferecendo o que não foi pedido e você não prestar atenção no que efetivamente foi pedido. Não adianta fingir. O Salamacho tá aqui com a gente, eu adoro você como ator, você é muito bom como ator também, viu? Além de ser um ótimo professor. Ou então eu não sou bom em nada, né? Não, não fala isso não, não diz isso não. Você é ótimo. Vamos ajudar o pessoal em casa? Bora. Ele separou pra gente, coloca no telão pra gente aqui, ó. Cinco regras antes de você caprichar sem necessidade, meu amigo. Você tem que oferecer o seu melhor pra manter o seu emprego. Mas você tem que fazer isso prestando atenção no que o seu chefe quer. Senão não adianta, não é isso? Perfeito, Zucatelli. A gente percebe muitas pessoas no mundo corporativo que querem agradar. Ele diz assim, o chefe me pediu isso, é a minha oportunidade de eu conquistar a minha vaga, de eu crescer. Só que daí ele acaba fazendo algo sem combinar com o chefe. E acaba fazendo algo que pra ele é bom e pro chefe não era desejado. Primeira dica é muito boa. Nunca finja que entendeu o que foi solicitado. Corta na câmera 4 pra mim aqui, por favor, que eu quero falar isso muito pertinho de você. Não finge que você entendeu. Não finge, porque depois você coloca em prática o que você não entendeu e aí atrapalha todo mundo. Então não finge. Presta atenção no que o teu chefe pediu. Não é isso? Perfeito. E aqui uma dica importante pra você que é jovem. Quem é jovem, Zucatelli, ele tem medo de expor um certo despreparo. Ele tá inseguro de... Ele acha que ele precisa saber tudo. Uma dica pra você que tá em casa. Sabe quando você vai saber tudo, mas literalmente tudo, quando tampar o seu caixão e te enterrarem. Até lá você tá aprendendo. Ainda bem. Graças a Deus, senão você não tem o que fazer na Terra. É isso. Então, principalmente você que é jovem, mãe que tá nos ouvindo agora, que tá preparando o almoço, fala pro seu filho, não tenha vergonha de dizer que não sabe. A pior coisa que tem no mundo corporativo pro chefe é a pessoa fingir que entendeu e ir lá e não fazer certo. Pra que fazer isso? Não ganha nada com isso. Atrapalha o trabalho. Atrapalha o trabalho, atrapalha a carreira, atrapalha todo mundo. Me diga uma pessoa que vai ganhar alguma vantagem se o trabalho não for atingido. Tem o seu inimigo, aquela pessoa que quer o seu lugar. O seu concorrente. Esse tá torcendo pra que você... Que quer te derrubar. É isso aí.